E aí galera Transamérica, tudo bem? Aqui na sala de imprensa do CT da Graciosa tivemos as entrevistas do zagueiro Thaleson Kelvin e do atacante Igor Jesus. Ambos devem ser titulares na partida do próximo sábado contra o Londrina fora de casa. O Thaleson Kelvin foi titular, fez 37 jogos com a camisa do coxa no ano passado, mas nesse ano ainda não teve nenhuma oportunidade. Esteve emprestado para o Guarani no primeiro semestre, não jogou, voltou para o coxa e desde então só fica na reserva. Agora terá a primeira chance no ano e ele falou em entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Ok, vamos lá então. Muito bom dia Thaleson. Bom dia. Queria que você começasse ali explicando como é que foi aquele momento domingo, porque o Alisson Maia realmente foi só ali na subida da escadaria que foi decidido que ele não voltava para o jogo, porque você passou correndo, arrumando o uniforme, a meia, foi lá, se posicionou para entrar e, enfim, uma decisão do treinador, isso não aconteceu. Como é que foi aquele momento ali no clube? Não. Bom dia, primeiramente. Não, foi um momento normal ali. O Alisson Maia já na metade do primeiro tempo, ele já tinha acontecido a torção, foi guerreiro ainda, conseguiu ir até o final do primeiro tempo. E depois o professor Humberto optou por recuar o Matheus Salles. Eu entendi bem, ele estava pensando no bem da equipe. Eu estava preparado, estava pronto, estava aquecendo desde o primeiro tempo. Infelizmente não entrei, mas sigo me preparando para quando a oportunidade aparecer eu estar pronto. Essa é a sua, senhora. Espero que venha, primeiramente, se concretize, né, essa oportunidade de sábado. Creio que estou bem preparado, né, estou há nove meses aí treinando todos os dias, então acho que quem não está jogando treina ainda mais, o professor Humberto tenta adequar a carga igual aos que estão jogando, então me sinto muito bem fisicamente, tecnicamente, estou bem confiante, tranquilo. Quantos jogos esse ano? Nenhum. É, para mim eu não vejo como problema, né, para mim pode ser uma oportunidade que está surgindo. E a gente vem nesses quatro jogos sem ganhar, a gente sabia que a gente ia ter esse momento de adversidade, a gente vinha de dez jogos muito bons e a gente sabia que o momento ruim ia chegar. Mas aí é ultrapassar ele, o quanto mais rápido deixar essas derrotas para trás, esse resultado negativo, começar a ganhar e subir de novo na tabela. Talisson, você, claro que não vinha jogando, né, mas desde que você voltou aqui ao clube, envolvido no grupo, observando, participando, o que você acha que aconteceu nesse momento desses quatro jogos, especialmente os dois últimos, onde reconhecidamente as atuações não foram tão boas como vinha sendo? Não, como eu falei, primeiramente a diretoria optou pela minha volta, né, voltei muito feliz, voltei mais maduro, né, com muito aprendizado e infelizmente os resultados não vieram, como eu disse, o momento de adversidade, a gente sabia que em algum momento do campeonato a gente ia ter alguma derrota, a gente ia ter algum resultado negativo e a gente tem que superar isso o quanto antes. Talisson, você começou muito bem quando entrou no time, é claro, depois, normal, teve alguns altos e baixos e acabou saindo, acabou sendo emprestado, né? Você entendeu bem o que aconteceu, por que você naquele momento acabou saindo e agora de que maneira você pretende aproveitar novamente essa oportunidade no Curitiba? Não, eu entendo, com certeza, sou um jogador jovem ainda, o não acesso fez com que eu aprendesse muito, fez com que eu voltasse mais maduro, mais experiente, eu acho que o ano passado eu posso tirar várias lições que eu trago hoje para o meu dia a dia, que eu trago para o grupo, que eu trago para os meninos que estão subindo da base, e o meu foco é totalmente agora no clube, não que eu não estava antes, mas estou pronto, me sinto mais preparado, mais maduro para estar atuando hoje. Você acredita que naquele momento foi muita exposição, principalmente dos garotos, chegou um jogo que tinha nove jogadores da base juntos, foi um exagero até, digamos assim? Hoje em dia eu não vejo como exagero, porque você olha, vários clubes no Brasil utilizam bastante meninos da base, com certeza o ano passado era uma pressão muito alta, porque a gente desceu em 2017, mas eu acho que serve muito de aprendizado para todos que estavam no ano passado, você vê hoje que tem jogadores bem mais maduros, então serve de lição, serve de aprendizado, e hoje a gente está bem aqui, está maduro, está focado para conseguir esse acesso no final do ano. O Talisson, quando o segundo turno ali estava para começar, a gente fazia análise ao Curitiba, tem alguns confrontos diretos seguidos, e considerável o jogo contra o Londrina, mas o Londrina está realmente em um momento de muita baixa, trocou o treinador e continua com derrotas em sequência, como é que é enfrentar um adversário assim, sabendo que o Curitiba também ultimamente caiu de rendimento? É, a gente não pode deixar por essa, a gente sabe que eles estão a oito jogos sem vencer, o Londrina, cinco derrotas consecutivas, mas é um clássico estadual, é um jogo quando a gente entra lá em campo, eles vão dar o melhor deles, a gente vai dar o nosso melhor, é um jogo atípico, às 11 horas da manhã lá em Londrina, um calor, mas a gente sabe que a gente precisa entrar, a gente precisa ganhar rapidamente para conseguir subir de novo. Quando você pega um adversário que está abaixo na tabela, aumenta muito mais a responsabilidade, não? Ah, eu acho que todo jogo por si só na Série B tem a responsabilidade, são todos os times bem qualificados, são confrontos difíceis, então ainda mais contra o Londrina, que é um clube daqui do estado do Paraná, então eu tenho aquela rivalidade, então a gente tem que entrar bem, entrar consciente em campo e fazer o nosso melhor. Talisson, você falou em lições do ano passado, você foi um dos que mais jogou na temporada do ano passado, que lições que você tirou assim, porque por exemplo, a essa altura do campeonato, já dava para dizer que as coisas estavam bem difíceis, diferente desse ano, onde apesar do momento, o Curitiba continuou no G4? Não, a gente aprende muitas coisas, muitas lições, muito aprendizado, foi um momento marcante ali, eu joguei 37 partidas no ano passado, creio que se fosse hoje eu estaria mais experiente, podia ajudar mais ainda a equipe, podia aconselhar melhor meus colegas de trabalho, então acho que foi um momento que eu já deixei no passado, procuro voltar hoje mais experiente, mais forte, para ajudar melhor. Tchau, 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 tchau O que é isso?